A FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, divulgou nesta semana o já tradicional ranking da situação fiscal dos municípios brasileiros. O FGF, que é o INSE FIRJAN de Gestão Fiscal, é uma ferramenta do controle social que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando o maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto a alocação dos recursos. O FGF avalia as contas das prefeituras com base em indicadores como receita própria, gastos com folha, investimentos, liquidez e custo da dívida. Na região do Araguaia, a cidade de Confresa é a quinta melhor do estado de Mato Grosso no ranking dos dez melhores. Cuiabá aparece na 22ª colocação em Mato Grosso, enquanto Vazia Grande fica em 51º.